Música Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui mostramos as raízes do povo brasileiro, suas histórias e seus costumes. No filme de hoje, vamos ver uma rica experiência de fortalecimento do empreendedorismo no semiárido, numa das regiões menos desenvolvidas do país. A economia solidária pode ser um caminho para aumentar as oportunidades de aprender, trabalhar e produzir de maneira sustentável em todo o Nordeste e demais regiões. Mas que ações estão sendo feitas nesse sentido? Floradas do Semiárido é um filme produzido pelo NAPS, Núcleo de Ação e Pesquisa em Economia Solidária. Vamos ver. A produção era sempre pouquinha, porque a condição da gente era pouca. A gente vendia contraste normalmente, mas era mais ruim. É, vendia para o pessoal que vinha de Força, um atrevistador. O interesse deles era de cada um conseguir se dar bem, né, individualmente. As promessas eram enormes e nada acontecia. A gente estava lá na minha povoada, o colega que está com a gente, né, e convidou para a gente ir a uma reunião sobre a apicultura. A gente foi lá, gostei, né, e me deu aquela força de vontade de trabalhar com a apicultura hoje. Até pouco tempo, no Semiárido Nordestino, a palavra-chave era falta. Falta de água, de trabalho, de condições de sobrevivência. Falta de esperança. Aqui, o homem e a natureza venceram, juntos, as adversidades. O mesmo clima que trazia a incerteza para a agricultura, criou o cenário ideal para a produção do mel, um dos melhores do país. Na região de Picos, no Piauí, a apicultura está transformando a vida dos pequenos produtores, que agora trabalham juntos, em cooperativa. Quando nós iniciamos lá, por volta de 1983, nós não tínhamos nada, nem sequer o conhecimento da nossa atividade apícola. Nós éramos um grupo de apicultores, em número de oito, aqui da nossa região, e aproveitamos o conhecimento de dois imigrantes que vieram lá do sul para nos ensinar a prática apícola aqui na nossa região. As dificuldades eram enormes com relação à aquisição dos insumos, a aquisição da própria embalagem para embalar o mel, e depois o principal, que é a comercialização do produto. Daí surgiu a ideia de nós nos juntarmos e formarmos a Campil, que foi a primeira cooperativa. Como apicultor individual e pequeno produtor, não tinha capacidade de vender o meu mel fora dos limites da cidade de Picos. E veio a ideia de se organizar em cooperativa, né? No caso, sou filiado à COAP, uma das filiais da Casa APS. Com essa organização, era possível, eu e mais 50, 60 apicultores, mandar a carrada de mel para São Paulo e para outros estados do Brasil. Como a gente trabalhou bastante tempo, mandando mel a granel em caminhão para esses estados. Mas o espírito do cooperativismo ainda não estava lá. Na verdade, os grupos agiam como rivais. E de repente nós percebemos que nós estávamos concorrendo com nós mesmos. No momento que precisava estar todo mundo agrupado no mesmo bloco, estava cada um com a sua cooperativa, pensando no negócio dele mesmo. E com essa concorrência, levou a uma quebradeira das associações, das cooperativas. Aos poucos, os apicultores realmente começaram a entender que precisavam se unir. Mas se unir de verdade e passar a agir como um. Estava plantada a semente da Casa APS, central de cooperativas do semiárido. Um projeto construído a muitas e muitas mãos. São as parcerias. Eram parceiros fortes, Banco do Brasil, Unitrabalho, ICO, ADS, CUT, depois a Unisol. É um trabalho primeiro de prospecção, ou seja, ver se já existia algum tipo de organização social na região. Aí identificadas as primeiras cooperativas, né? O mapeamento, quem eram essas pessoas, se era um cooperativismo autêntico ou era um cooperativismo de fachada. A gente detectou que não, que tinha cooperativas autênticas e tal. Aí é todo um trabalho de convencimento político. Primeiro você sentar com as cooperativas que já existiam, convencê-los a criar uma outra cooperativa. Com gente do Piauí, do Ceará e de Pernambuco. Aí você tinha que convencer as comunidades. Elas vieram aqui, fizeram essa reunião e acharam interessante que nós uníssemos, né? Até para formar uma cooperativa grande, né? Para que pudesse juntar, ter um volume de mel melhor, para facilitar a comercialização. Aí nós começamos a Casa Ap também com quatro cooperativas, né? Eram três cooperativas de Picos e uma cooperativa do Ceará, que era justamente a Copernecta. Picos fica a 310 quilômetros da capital Terezina. Aqui e nos municípios ao redor, a vegetação nativa é propícia à produção do mel. O produto dessa região é diferente de todo o país. Tem um sabor especial. O europeu gosta do mel de um tipo, o americano gosta de outro, o argentino gosta de outro. Tem gente que gosta de mel escuro, tem gente que gosta de mel claro. Lá você pode escolher, você tem florada de vários tipos. Tem vassourinha de botão, tem a jurema preta, o cravo roxo. O homem do campo conhece cada uma das floradas. É uma das primeiras floradas do nosso período de inverno aqui no Piauí. É uma ameleira, né? Ela é uma flor também que flora primeiro, mas ela é uma flor demorada. Tem o mufumbo, tem o bamburrá, tem a jitirana. Enfim, a gente chama aqui a florada rasteira, né? Que é a florada de roça, entendeu? Não é de se estranhar que a apicultura esteja se tornando a principal atividade da região. Uma atividade promissora e sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico. A apicultura exige um investimento baixo para começar. E a média é que a cada 5 mil reais investidos, um novo emprego é gerado. A gente mexe com outros tipos de atividade, mas toda vida sempre é cansada demais. Os preços são muito baixos. E o maior é uma coisa que a gente trabalha com menos despesas. E é uma coisa boa de vender, que toda empresa quer comprar. Todo produto, a gente investe muito dinheiro. Na apicultura, o investimento é mais raso, mais pouco. Você vê, é produzir. Coisa que você não tem, não precisa botar alimento, não precisa citar tudo de lá mexendo. Em mês de mês você pode ir lá. Quando chega no tempo da florada mesmo, 15 dias, 20 dias, você já tem mel para você tirar, para bater. A apicultura não causa impacto ambiental. Pelo contrário, quanto mais preservado, mais mel e de melhor qualidade. E com o trabalho de polinização das abelhas, a biodiversidade e o ecossistema local se mantém. Está todo mundo muito satisfeito, progresso, está trazendo a melhora de qualidade de vida. E outra coisa que eu acho muito importante dessa atividade é que, já costumo dizer aqui, que é ecologicamente correto. Que o apicultor, ele jamais agride o meio ambiente. As perspectivas são animadoras. O potencial de venda é enorme. No Brasil, o consumo ainda é muito pequeno em relação à média mundial. E a cada dia, se descobrem novos usos terapêuticos para o mel. Se o produto tiver valor agregado, como embalagens, certificações e diversificação, a lucratividade aumenta. É aí que entra o trabalho da cooperativa. Seguindo o ensinamento das abelhas, na Casa Apis, os produtores enfrentam as dificuldades juntos. Dividem as despesas, investem e, como resultado, comemoram o progresso. O primeiro passo foi capacitar os cooperados. Não adianta você levar a máquina, equipamento, tecnologia, se você não tiver o ser humano preparado. Preparado politicamente, para aceitar aquilo, entender o projeto e tal. E depois, tecnicamente, para fazer um bom mel. Entra em cena mais um parceiro desse projeto, o Sebrae. Ao invés de pegar um produtor e colocar uma semana, 15 dias em sala de aula, ele divide em módulos, de oficinas ou dois dias o curso. Aí, então, começa do curso básico, que é o iniciante de apicultura, onde ele vai aprender a instalar apiário, localização, distância da colmeia para o chão, para evitar inimigos e tal. Depois, eles passam por manejo de colmeias, depois passam por gestão, onde eles têm consciência de quanto é que custa para produzir um balde de mel. Passam por manejo de rainha e boas práticas na colheta. Nós vamos transferir esse enxame que está aqui para uma colmeia convencional, a colmeia comercial. Desde criança, eu acompanhava o meu pai, né? A gente colhia o mel e vendia por pouca coisa, né? Já vendia, mas vendia por muito pouco, né? E hoje tem melhora no preço, né? E eu acho que mudou em tudo na nossa vida, depois que passamos a ser apicultor, com conhecimento, capacitação. A partir do momento que ele se capacitou, começou a ter mais informação, mais conhecimento, passou a fazer as práticas de manejo adequada, de forma mais adequada, passou a cuidar melhor do seu apiário e isso fez com que ele teve uma melhoria de produtividade e de produção e, consequentemente, os ganhos aumentaram e trouxeram melhoria de vida. Para ajudar a conscientizar o apicultor e garantir assistência durante todo o processo, foi criada a figura do ADR, Agente de Desenvolvimento Rural. A nossa função básica é dar um apoio técnico ao apicultor, ou seja, acompanhar desde a criação, desde a captura do enxame, a localização da comeia no apiário, até a produção, né? Fazer as mudanças dentro do apiário, fazer as revisões técnicas sobre a reserva de pólo, de mel, a postura da rainha. Dá uma olhada aqui para ver se nós localizamos a rainha. A evolução do apicultor foi bastante, né? E o ADR, ele é da sua própria comunidade, ele é adaptado à cultura do seu povo, do seu apicultor. Ele conhece a realidade do seu apicultor, convive dia a dia com o sofrimento, fala a mesma linguagem, a linguagem caipira. Com conhecimento, assistência e facilidades para a compra de insumos, o trabalho nas pequenas propriedades está mais profissional. Os associados são incentivados a construírem uma casa do mel. Podemos dizer que estamos na modernidade, né? Então, um processo bem, era demorado antes, mas batemos o mel com maior facilidade, né? E botamos o dinheiro no bolso com mais facilidade, né? Então, acredito que só vem melhorar. As melgueiras já são selecionadas, os quadros no campo, traz só o quadro com mel maduro, que é o mel operculado. Na casa de mel, ele é desoperculado, centrifugado e colocado no balde. Nessa casa de mel, tudo que nós fazemos é esterilizado, né? Fazemos com roupas apropriadas. Nunca entramos na casa de mel com a mesma roupa que nós viemos da rua, né? Viemos de fora, temos todos os preparos para quando nós entrar na casa de mel, não ter o perigo de nós levar uma contaminação, né? Então, eu acho que o higiene é o mais principal. Próxima etapa. Preparar a colmeia para recomeçar a produção. Devolve para o campo, porque vai o favo ainda completinho, né? Só tirou o alpérculo e o mel. E tempo bom, enxame bom, 10, 12 dias, eles já estão colhendo mel novamente naqueles mesmos favos. As novas técnicas funcionam. Os apicultores conseguem colher muito mais mel com o mesmo número de colmeias. Agora, todo o material coletado vai para a casa Apis. E antes a gente vendia os atravessadoras de qualquer preço e hoje as coisas mudaram. Muito, muito a vida de nós apicultores. Com venda garantida, os preços variam de acordo com a certificação. Mel que não teve contato com o agrotóxico recebe o cero de mel orgânico. Mais valioso e melhor aceito, principalmente no mercado externo. Como a maioria das propriedades da região do Araripe são pequenas e com flora nativa, quase todo o mel produzido é orgânico. A Casa Apis ajuda os apicultores a cuidarem desse assunto. O Preciso tem uma certificadora que acompanha esse apicultor, que faz todo um processo, onde é que está localizado esse apiário, fazer todo um levantamento. Se não tem alguma propriedade que usa agrotóxico próximo, leva em torno de dois anos para fazer essa conversão do convencional para o orgânico. E a diferença de preço é em torno de 15 centavos de dólares no quilo. E estamos trabalhando já para isso, para a gente chegar a 800 produtores até 2010 orgânicos. Na Casa Apis, o mel é manipulado para a venda. A produção é pesada, separada por cor e tipo, e analisada. Quando o mel é coletado no campo, a gente não sabe, às vezes, como o produtor fez a coleta desse mel. Então, a importância do laboratório está nessa parte. A gente vai descobrir como esse mel foi colhido, se tem alguma impureza, se ele pode ser aceito no beneficiamento. Depois da análise, o mel passa por todos os processos que forem necessários. E, finalmente, é embalado para a venda a granel ou fracionada. A Casa Apis, que é hoje a indústria mais moderna que nós temos hoje na América Latina, com tecnologia de ponta, estamos preparados para enfrentar qualquer outra nação mais desenvolvida. E, por outro lado, nós estamos procurando implementar na Casa Apis um sistema de comercialização inteligente que a gente possa, nesse primeiro momento, se inserir e consolidar mercados. Hoje, o Piauí é o segundo maior produtor de mel do Brasil. E 50% de tudo que o Estado produz vem da região de Picos. A meta é chegar ao primeiro lugar. A Casa Apis está fazendo sua parte, dobrando a produção a cada ano. Muito do que produz vai para fora do país. Um mercado que não para de crescer. Em março de 2008, acabou o embargo europeu contra a importação de mel brasileiro, que castigava os produtores desde 2006. E a Casa Apis já conseguiu o CIF, Serviço de Inspeção Federal, uma garantia de qualidade dada pelo Ministério da Agricultura e exigida no mercado exterior. Tem um acerto com o nosso importador que ele consegue estar absorvendo 600 toneladas de mel. E se nós tivermos condições de formar uma produção de 1.200 toneladas, ele compra esse mel. E também tem um outro mercado, que é o mercado Solidade, que já estão trabalhando, trabalhando, já tem pessoas interessadas em estar adquirindo 270 toneladas para esse mercado solidário. A gente consegue 15 centavos de dólares por cada quilo. Atender esse mercado em expansão exige desenvolvimento contínuo. A Casa Apis está construindo um centro de tecnologia apícola. Mais uma vez, são as parcerias que possibilitam essa conquista. Temos apoio do governo federal, através do Ministério da Integração Nacional e o MCT, quem está viabilizando para esses projetos andar aqui no Piauí, a Codervasso, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que está construindo esse prédio, que é do lado da Casa Apis, e os equipamentos, utensílios, móveis, a mobília do prédio, a Federação recebeu os recursos e já tem os laboratórios, veículos. No CTA, vai ser montada uma incubadora de processamento de cera. Também será possível desenvolver a tecnologia para a produção de pólen. Mais do que aumentar as safras, o desafio é acabar com o problema da estiagem. Os prejuízos que ela causa são a grande preocupação dos apicultores. Quem manda mesmo é a natureza, né? Ela é que vai dizer, se nós vamos produzir esse tanto, se vamos diminuir, né? A quantidade foi muito extenso, ficou 10 meses sem chuva, perquei 45 enxamas, até agora entrado em ré. Foi um verão muito extenso, a gente perdeu uma parte dos enxames, uns mais, outros menos. Eu que no meu caso, graças a Deus, eu fui um dos que foi embora mais pouco. Eu considero uma quantidade significante, que foi 4 enxames de, quer dizer, de 27, eu perdi 4, quase inconsiderável. Mas teve uns que perdeu bastante e com isso caiu um pouco da produção. Para muitos apicultores, a solução é acompanhar as chuvas e buscar os melhores lugares para a produção, de acordo com a estação do ano. É o que eles chamam de migratória. Assim, é metade do ano em Picos, no Piauí, e metade no Maranhão. Dentro desse projeto vai ter uma distribuição de mudas, de plantas que flora no verão. Nós vamos plantar onde tem falhas, né? A caatinga, ela tem várias falhas. Na falha da caatinga, vamos estar plantando a leucena, o juazeiro e outras plantas que flora no verão para dar sustentabilidade aos enxames, passar o verão sem o apicultor tomar prejuízo. A ideia é exatamente essa. Melhorar sempre a produção, a qualidade do mel e a vida do apicultor. Para muitas famílias, a atividade ainda é um complemento. Mas já faz a diferença. Eu fui nascido de família pobre, né? Que cheguei a época que até o alimento eu via faltar, né? Mas depois que a gente entrou na apicultura, nós vemos que a coisa é diferente. Antes eu não podia comprar algum utensílio, né? Para casa, né? E hoje eu já posso comprar isso com o dinheiro da apicultura. A nossa comunidade é uma comunidade carente. E o mel é uma expectativa de vida, né? Ele já, mesmo no início, a gente começando agora, ele já tem nos ajudado muito. É uma coisa extra que já entrou em nossas famílias para ajudar. Nós temos já referência de apicultores que compraram moto, que andavam a pé, que compraram moto, que tiveram acesso a fogão a gás, a ter um colchão de mola para deitar, tá entendendo? Então, tudo isso já come melhor, os filhos já se vestem melhor, né? Tudo isso é já resultado dessa atuação dele. Esperanças que passam de pai para filho. Até criança, mas meu pai, eu cansei de ir para as roças, tirar as abelhas. E hoje, né? Eu estou trabalhando já com meus filhos. Eu tenho 17 anos e eu espero que venham melhores invernos para que possamos ter melhores produções de mel. E espero cada vez mais me aprofundar nesta área de apicultura, que eu creio que futuramente pode me trazer uma fonte de renda. Tecnologia, parceria, dedicação e união. É um futuro melhor se desenhando nos favos das colmeias. Hoje são 1.600 famílias que integram o projeto Casado, distribuído em 10 cooperativas, são mais de 204 comunidades assistidas. Estamos presentes em 38 municípios e 3 estados brasileiros. Piauí, Ceará e Pernambuco. Nós realmente temos vestido a camisa da apicultura, temos levado em consideração a prática do associativismo e temos visto bons resultados. Quando você tira o mel, quer ver a distoria, e depois quando vende o produto, quer ver o dinheiro, aí você pega gosto. Hoje a gente sabe que tudo que você vai conseguir é por meio da associação. Enquanto a chuva permanecer para frente, a gente com certeza tem mais florado e as abelhas não perdem tempo. E aí com isso a gente tira mais mel ainda, com fé em Deus. Com fé em Deus e os apicultores e a organização e a coragem que nós temos de ver nós se desenvolver, que a gente vai ter um dia melhor, como já está acontecendo. Toda essa comunidade, não só de nós apicultores, mas de nossos filhos futuramente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Casa África está mudando toda uma concepção De uma vida de sofrimento, de um estado de miséria E que está hoje trazendo o sonho do povo da nossa região Que eu acredito nesse sonho e creio que daqui a dois anos, três, quando vocês voltarem Vocês vão ver uma nova realidade, estamos mudando a mentalidade das pessoas Temos um trabalho ainda grande a seguir, mas se Deus quiser vamos consolidar esse sonho Para conhecer melhor as políticas públicas para a economia solidária Acesse o site do Ministério do Trabalho www.mte.gov.br Obrigado pela sua companhia e até semana que vem Um abraço, tchau! Acesse o site www.mte.gov.br